Olha, dentro do projeto do Anel Viário em Rio Claro estão previstas mudanças em ruas e avenidas até para viabilizar a obra, né? Mas uma delas foi instituída há pouco e já é alvo de muita reclamação. No primeiro dia de alteração na avenida 24A, a Josiane, que tem comércio há 16 anos, já sentiu os efeitos da mudança. Não tem como a gente estar parando mais para descarregar, carregar, para estar atendendo os nossos clientes, dificultou bastante. O Sérgio tem uma agropecuária na avenida e as dificuldades não param de aparecer. Normalmente é na parada de caminhões para descarregar a mercadoria, que são sacos de 15, 25 quilos, então fica difícil para o entregador descarregar, porque ele não tem aonde parar, né? Na porta de casa, os moradores observam a mudança e relatam os problemas. Aqui, desde a casa da esquina até a minha casa aqui, são todos idosos, a minha avó está operada, não pode parar o carro aqui para poder socorrer se precisar de uma necessidade e os vizinhos também não podem sair, tem uma dificuldade enorme de sair agora. Vizinha do Luan, a dona Irma, de 80 anos, está preocupada. E quando a gente precisa sair por necessidade de doença, que meu filho que me leva sempre no médico, às vezes vai para sair ou está com a hora certa para sair e vem vindo a condução. Com um filho cadeirante, esta moradora relata que o que já era difícil ficou ainda pior. Meu carro tem rampa atrás, então eu preciso entrar de ré e tenho que entrar contra a mão aqui para poder sair com ele. Já o seu José precisa sair para trabalhar, mas como tirar o caminhão da garagem? Vou parar dois trânsitos e vou ter que ir arrumar um lugar lá na praça, estacionar o caminhão e vir aqui fechar meu portão. Olha só o que o Flávio teve que fazer. Quem também está enfrentando problemas por aqui são os ciclistas. A ciclofaixa foi apagada deste ponto por aproximadamente dois quarteirões. Passar por aqui virou um verdadeiro teste de risco, já que bicicletas e veículos dividem um espaço de apenas 3 metros e meio. Até ali em cima eu vou pela calçada, porque aqui se estiver passando o carro junto, ele dá uma desequilibrada. Uma prefeitura que eu podia elogiar bastante pelas ciclovias que fez, agora faz algo completamente errado numa perspectiva, vou inventar uma palavra aqui, carrocêntrica. Quem convive diariamente com o problema ainda relata que nos horários de pico a situação fica ainda pior. Reclamam que em nenhum momento a prefeitura discutiu a mudança. Ninguém perguntou nada. Eu desconfiei que eles iam fazer uma alteração, porque semana passada eles colocaram aqueles semáforos. Meu marido fez um abaixo assinado, tentou antes de pôr as coisas, mas eles disseram que é ordem do prefeito e nós vamos cumprir. Isso foi um desfecho de uma boa obra, numa má finalização da obra. Isso aqui é um crime, não tem outro nome.